Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, a nossa base quebrando gelo, e deixa eu ver, não, tá tudo certo aqui, tá, tá tudo certo, não sei que tinha dado errado aqui alguma coisa no viveiro ali dos vagalumes que eu tô mantendo ali até eu decidir o que eu vou fazer com esses vagalumes, é, a água aqui o nível já tá subindo, né, agora eu tenho três quedas de água aqui, tá, então eu tinha colocado mais uma no final do episódio passado, e aí eu coloquei mais essa terceira aqui que é o excedente dessa água que vem daqui, tá, então o que nós vamos aprontar nesse episódio aqui, eu quero derreter esse restante de água que tem desse lado aqui, e ainda tem bastante, ó, não tem pouco, né, aqui em cima já derreteu praticamente tudo, ó, essa parte aqui já foi praticamente inteira, só que ainda tem esse pedaço aqui inteiro, ó, e aí como é que a gente resolve resolve isso, vamos puxar uma escada pra cá, até aqui mais ou menos, e começar a derrubar esse mercúrio aqui, ó, até aqui, assim, certo, eles estão sem acesso a isso aqui, por quê? Ah, tá, porque eles não conseguem descer aqui, né, pronto, resolvido, agora eles conseguem vir pra cá, porque eu vou puxar aquela água lá embaixo, esta água aqui, ó, e vou começar a despejar ela lá de cima pra baixo, assim que o jogo carregar, né, aí, é, tá vendo o tanto de água que ainda tem aqui, ó, e essa água toda ela tá sendo convertida, ela vai pra esse viveiro aqui, então ela vai encher esse viveiro e ainda vai sobrar muita água pro que vai cair lá de cima, e aí vai voltar de novo pra esse sistema aqui de filtragem, né, e aí depois a gente pressuriza tudo junto aqui de uma vez, porque essa água aqui tá cada vez mais baixa, ó, tá, então quando falta água aqui, a gente pega um pouquinho dessa água e joga pra cá de volta, por enquanto não tem necessidade, então vamos começar a fazer essa brincadeira aqui que eu quero livrar o restante do mapa, né, só falta esse lado aqui pra livrar, ó, né, pro mapa ficar todo escavado e a gente ficar livre, é, então tem tubos do lado de lá e tem tubos do lado de cá, acho que eu preciso de mais quartos, vamos só fazer mais quartos aqui, que eu acho que tem duplicante que agora tá sem cama, realmente, então aqui eu tenho que ir tirando essas construções aqui, ó, sai fora, e aí aos poucos eu vou tirando essas escadas até eu poder fazer mais uns dois quartos. Eu acho que vai dar nessa altura aqui certinho, né, essa tubulação aqui eu já não preciso mais dela, não é isso? Se eu plugar ela por enquanto aqui, ó, aqui, eu não preciso mais dela, porque os duplicantes têm acesso pros dois lados, porque eles tão fazendo esse caminho aqui toda hora, e isso aqui, né, é só um caminho de passagem pra lá, não tem problema, aqui tá tudo ok, e a pegada é aqui, ó, vamos remover essas construções. Era pra eu ter tirado o chão primeiro, né, agora já foi, agora eu tenho que tirar assim, ó, tenho que tirar quatro aqui e depois dois de cada lado. E esse fio aqui, ele também já está plugado, não tá. Não tá, vamos puxar esse fio aqui, pode ser de ouro, que meu ouro é infinito nesse... Nesse asteroide, lembrando que infinito não é ilimitado, né, eu tenho ouro pra sempre, mas não em quantidades absurdas, né, tenho ouro aí, sempre vai ter ouro. Se eu me segurar, né, sempre vai ter ouro disponível. É, ficou aqui um monte de mercúrio acumulado aqui, e a ideia é começar a jogar esse mercúrio lá pra baixo. Deixa eu ver se tem algum duplicante bom aqui, eu preciso de duplicantes que mexam com criaturas. Escavação, criatividade, aversão a criaturas, ele é o oposto do que eu preciso e eu não preciso de mais ninguém que seja bom escavador. Os que eu tenho já é o suficiente. Tá, me dá esses pacotes aqui de comida, vai. Ou eu pego o Thales... Não, é muito pouco. Três de Atlético é muito pouco. Ih, quebrou tudo aqui. Ai, é verdade, eu não pressurizei isso aqui, então eu tô sem gás natural já, né? Vamos ver. É, já tá acabando o gás natural, então o que eu preciso? Eu preciso descer essa tubulação aqui lá pra baixo agora. Deixa eu ver se essa aqui me atrapalha em alguma coisa. Não. Só cortar aqui. Corta aqui. Corta aqui. E continua descendo. Eita, pegou bem em cima do hidrogênio. Vira pra cá. Desce. Quanto de oxigênio aqui? Vira pra cá. Chega aqui. Pode passar direto, não tem problema. Aqui também pode passar direto, não tem problema. Vai descendo, vai descendo. E quando chega aqui, eu preciso do que vem dessas bombas aqui, ó. Eu preciso que isso aqui venha pra cá. Tá, então por enquanto nós não vamos fazer isso aqui. Por enquanto, quando soltar isso aqui, eu quero que esse gás natural vá lá pra cima. E ele vai passar trocando temperatura com tudo, né? Sete milhões e meio já de calorias. Eu fiz um ajuste lá em cima nas focas. Agora que eu lembrei. Preciso mostrar pra vocês aqui que eu aprontei. Porque eu tinha esquecido de colocar o... A incubadora. Né? Como é que eu ia repor o viveiro das focas se eu não tinha uma incubadora pra liberar? Né? Um... Sempre deixar disponível uma foquinha nascida. E aqui tá aquecendo demais, mas não tá passando, ó. Caramba, tá de rosca isso aqui. Se a gente criasse um giro aqui. Aí eu ia ter que manter isso aqui sempre funcionando, né? O etanol tá descendo. Ele tá indo lá pra baixo. Vamos dar prioridade, então, pro etanol que vem das focas. Eu já fiz uma saídinha de etanol. Ah, tá ao contrário, ó. A prioridade tá ao contrário aqui, ó. Essa ponte, na verdade, ela é aqui. Tá invertido, pô. Essa ponte, na verdade, é aqui. Aqui é um pliers. E aqui conecta aqui, ó. Assim. Esse é o correto, tá? Porque eu quero que entre com prioridade mais baixa o... O etanol quente. Né? Eu quero dar prioridade pro etanol que tá descendo mais frio. Agora foi, ó. Inclusive, o outro etanol que tava aqui não tava nem sendo puxado, né? Esse aqui, ó. Agora vai, ó. Agora vai. E aí, a ideia é puxar esta água quente aqui. Isso aqui é outra fumarola de vapor. E eu achei que era vapor frio, né? Nada a ver. É outra de vapor. Não tem vapor frio nesse... Nesse mapa. Então, a minha ideia é pegar este cano aqui. Pode ser qualquer um dos dois. A bomba já tá ligada, né? Não tá, mas tem fio. Aqui é só ligar em qualquer lugar aqui, ó. Pode ligar aqui, não tem problema. E aí, vamos puxar essa água quente lá pra cima pra derreter tudo. Linha reta mesmo. Opa! Não deu linha reta aqui. Aí. Ali já não vai escorrer, beleza? Aqui pode subir. Pode subir diretão aqui. Pode subir diretão aqui. Pode subir diretão aqui. Aqui não vai dar pra passar, né? Então, vira pra cá. Na verdade, por aqui, ó. Vem por aqui. Na hora que chegar aqui, pode subir mais um pouco ainda. E nós vamos começar a pingar essa água aqui em cima. Começar a pingar essa água aqui. Esta é a ideia. Poderia ter feito isso há muitos ciclos atrás, né? E agora aqui é só ir dando condição pros duplicantes poderem construir esse encanamento. Aqui eles conseguem construir, beleza? Aqui também consegue, também consegue. Vambora, vamos começar a movimentar terreno. Aqui tem que ter uma ponte. Assim. Aqui. Apesar que aqui eles conseguiam, né? Mas aqui não. Dá condição, tem que dar condição. Até... Mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui eles conseguem passar agora todo o encanamento. Deixa eu só ver se faltou alguma ponte em algum local. Faltou aqui, ó. Fora essa. Mais alguma? Aqui. Fora essa. Mais alguma? Acho que não. Essa água quente vai começar a ir lá pra cima e vai começar a escorrer lá de cima. E aí aos pouquinhos a gente vai ajustando as quedas dessa água, né? Ó. Aqui, por exemplo, ó. Eu não consigo chegar ali. Então vamos começar já a dar vazão pra esse... É. Eu não queria que pingasse lá embaixo. Ah, mas não vai pingar. Ele vai parar aqui, né? E aqui o ideal já era eu fechar, né? Fechar até aqui pelo menos, ó. Por enquanto. Né? Pra não vazar pra cá o mercúrio. Mercúrio e etanol. É. Um pouquinho vai ter que vazar. Não tem jeito, né? Mas aqui a maior parte já derreteu, ó. Essa área aqui todinha aqui já não tem mais nada de gelo pra escavar. E aí nós vamos dar prioridade nisso aqui, nesse episódio. Construção. E aqui. Aqui. E aqui. Eu parei de fabricar fertilizante, mas depois eu retorno. Quanto tem de água aqui? Tem quase nada. Eu acho que não tem só isso não. Eu acho que tem mais. 10 mil só. Não pode ser só isso não. Tem muito mais. Deixa eu pausar aqui. Vamos ver. Ó. Só aqui tem 591 mil, ó. 591 mil. Aqui. Aqui tem mais 591 mil. E do outro lado tem menos. É. Tem mais de um milhão de litros aqui, ó. Mais de um milhão de litros de água salgada quente. Aqui já derreteu tudo, ó. Posso até começar a escavar. Vou começar essas escavações já. O aplicante precisa não trabalhar. E eu preciso ir repondo lá as camas deles também. Então são duas frentes de trabalho nesse episódio. Eu tenho que tirar de dois em dois aqui, ó. Pera aí. Não era pra tirar esse fio? Desmonto isso aqui. É... Power lines. Aqui, até aqui. Subida de oxigênio aparentemente tá tudo ok. A automação aqui pra... Pra quantidade também deu certo agora. Agora já não tá mais pressurizando os ouvidos deles aí. No geral tá tudo ok. A princípio, né? Ninguém tá reclamando. Se tiver também... Isso aqui nunca foi uma democracia. Acho que agora esfriou aqui, né? A incubadora. Deixa eu ver se tá descendo a água. É, era pra tá descendo o etanol. Por que que parou agora? Ah! É... Pera aí. Isso aqui sai, essa ponte. Por isso que a prioridade continua aqui, ó. É um zé mesmo, né? Eu coloquei uma ponte aqui e não tirei a outra. Agora vai inverter. Aí, agora sim, ó. Agora inverteu. Agora esse aqui só entra se não tiver nesse aqui. E o excedente do etanol, esse quente, eu tô mandando pra cá, pra baixo, ó. Ele tá vindo pra cá. E tá vindo pra esses reservatórios aqui. E tá virando energia e dióxido de carbono. Que a gente vai precisar depois pra criar de novo as larvas. Que só tem uma aqui agora. E por incrível que pareça, ela não está morrendo de fome ainda. Ela ainda tem 297 calorias. E tá com 43 anos de idade. A gente talvez consiga salvar essa daí, viu? Se eu já descesse esse viveiro pra cá... Eu não acho uma má ideia, não. Vou copiar isso aqui tudo, ó. E cola aqui, ó. Não é só pra priorizar aí o salvamento da... Da criança. Depois a gente ajusta aqui certinho, tá? Porque como vai cair muito dióxido de carbono desse lado aqui... O viveiro vai ficar aqui embaixo, ó. Nesse ponto. Água, aparentemente... Já era. Ah, não. Ainda tem aqui, ó. Ainda tem essa água aqui. E aqui também, ó. Ainda tem água aqui. Tá quase evaporando. Mas o esquema do giro do petróleo aqui... Vamos ver se a temperatura continua subindo. 129. Tá subindo. Última vez que eu olhei, tava 116, né? Vamos lá. Duplicante novo. Temos... Nada de bom, hein? Dá esse cobre aí. E aqui, agora a gente continua removendo de dois em dois de cada lado. Vai precisar fazer algumas configurações nesses quartos aqui de baixo, né? É que os quartos, eles estão separados em... É, tá assim, ó. Um tem e o outro não tem, ó. A... A saída de pressão. Pra controlar o oxigênio. E a temperatura aqui passou, hein? O que que passou? Chegou a 43 graus. Muito quente. Talvez tenha entupido o cano. A água de entrada está a 38, mas o... Parou de sair a água. Ué, quando a água esquenta não sai mais? Ou ele só troca a água quando a água tá fria? Ah, mano, tô ocupado fazendo outras coisas. Isso aí, depois a gente vê. Isso aqui é néctar, né? É. Seca aqui. Seca o que der pra secar agora. Seca aqui. Eles estão construindo de baixo pra cima, né? Eles estão pegando as partes mais próximas da saída. E estão subindo aí, ó. Caramba, entrou um pouco de etanol aqui, hein? Quase estraga uma da... Uma... Uma das células. Ainda bem que não estragou. Ainda bem que não estragou. O aplicante preso, ó. É um ninja. Tá, diva dos ninjas. Vai embora daí. Aí, pra evitar que algum líquido errado... Chegue na bomba aqui. Vamos fazer uma paredinha dupla aqui, ó. Que aí depois eu vou manuseando os líquidos, né? Mas se eu fizer uma paredinha aqui, eu já seguro dois tipos de líquido diferentes na parte de baixo. Não chega até as bombas. Ó, aqui tá vendo? Já tem mercúrio esperando aqui pra cair nesse lugar errado aqui. Eu com a leve impressão que deu uma bugada nos meus duplicantes, viu? Eles tão fazendo uma animação de beber água no... Olha, no banheiro, ó. E a animação de beber água no... Tá bugado. Deu uma bugada aí na animação. Olha lá. Bebe água no... Na estação de lançamento. Estão bebendo água em todas as animações. Tá bugadasso. Ah, agora sim. A incubadora... A temperatura voltou pra 10 graus, ó. Agora tá certo. Aí, ó. Agora tá resfriando tudo aqui. Tem bastante etanol. Tem 10 toneladas por bloco aqui, ó. 40 toneladas de etanol só aqui. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Todo esse mercúrio que a gente tá acumulando aqui... Nessa parte superior... A ideia é que ele venha para cá... E pingue aqui no viveiro onde tá os pacus. Essa é a ideia. Ó a galera trabalhando aí, ó. Tá aqui em fim, hein? A ideia é que ele caia aqui. Né? E aí o mercúrio caindo aqui... Vai fazer com que o nível da água suba... E chegue água nessa bomba aqui. Eu acho que nesse episódio... Passa da metade aqui o reservatório. Tá pingando quase 30 quilos... Por segundo aqui de água. Eu preciso fazer isso... Porque tem muita água ainda aqui, ó. Se pegar só a água que tem congelada... Só nesse bioma aqui, ó. Mano, é muita água. Não dá pra simplesmente sair escavando tudo... E perder metade disso aí. Pra nada. Né? Eu preciso de muita água... Pra fazer as coisas que eu faço aqui. Né? Depois eu vou conseguir manter... Essa água através dos outros sistemas? Provavelmente. Né? Através do geyser e tal. Mas quanto mais água a gente tiver disponível... Melhor. Só nesse asteroide aqui... Pelas contas que eu fiz tem... Não lembro quanto deu. Deu... 27 quilos de água? Por segundo? Alguma coisa assim, não é? Fora os retornos, né? De água que vem do petróleo... Que vem do... Tirei fora essas contas, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A gente já pode começar a escavar tudo já. Aqui já era. Aqui é 4 de altura. E escava. Puxa até um pouco mais. E escava. Aí mais 4 de altura? Não, aqui é 7, na verdade. Mas eu vou pegar por aqui, ó. Aqui. E escava. Aí essas aqui podem ser prioridade normal, né? Essas aqui não precisam ser 9, não. 9 é só as de construção. Eu tenho que fechar esse bloco aqui, ó. E aí eu já posso cavar toda aquela parte ali de dentro. Até que enfim, né? Aí a galera trabalhando. O Diego tá aí, ó. Ô Diego, esse traje aí tá meio... Ultrapassado, mano. Vamos? Vamos dar uma melhorada? Que tal esse aqui, ó? Aí, pô. Agora tá bonito. O Diego é retrô. Esse dreco não era pra estar aqui, não, viu? Vamos mover ele lá pra cima. Preciso fazer um viveirinho de dreco, né? É que eu precisava limpar... Eu queria limpar o mapa inteiro pra eu começar a dividir as áreas certinho. Mas o viveirinho de dreco... Vai bem. Vai bem. Ele tem que ficar numa área onde os duplicantes só entram com o traje, né? Trazer o dreco de volta pra cá. O ciclo dos pakus é muito engraçado, né? Fica sem ovo nenhum. E depois, de repente, fica cheio de ovo. E aí, então, quando você vai olhar de novo, só tem pacu filhote. E aí você volta de novo, só tem ovo e não tem filhote nem pacu. Quando você faz desse jeito aqui. Ó, fecharam toda essa área aqui. Agora é hora de excavation, né? Então vamos pegar daqui pra cá. Três pra baixo... E quatro pra cima. Três pra baixo... E quatro pra cima. Acho que eu errei a medida aqui. Pra cima mesmo. E aqui... Pronto. Deixa eu tirar esse dreco daqui. Eu quero salvar ele. Em um passado, tá? Bem distante do Oxenor Included, os duplicantes, eles não atravessavam grandes quantidades de líquido. É, mano, era embaçado. Essa época era embaçado, viu? Se tinha uma poça d'água gigante, os duplicantes não atravessavam sem traje. O bagulho era louco. Você colocava um duplicante pra ir em algum lugar, e aí ele escavava, aí soltava uma água de algum lugar, ele não conseguia mais voltar. Era... Mano, era embaçado. Era embaçado. Aqui vamos colocar... As escadinhas aqui, ó. Não, peraí, 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 peraí. Vai vazar aqui. E... Acelera aqui pra mim, por gentileza. E, ó, todo mundo... Vem pra cá, por gentileza. Acelera isso aqui. Vem aqui, ó. Ocorreu uma situação extrema que requer cuidados extremos. Vem todo mundo. Opa, chegou alguma coisa na impressora. Olha, vem foquinha na impressora. É... Droga, nada de bom. Rápido, rápido, antes que esse etanol, esse mercúrio começa a cair pro lado de lá. Ah, veio daqui, ó. Entendi. Aí, pronto. Era isso que eu precisava. Daqui pra cá pode ser prioridade normal. Eu tô sem gás, né, na cozinha. Acho que já gastaram tudo. Não tem fumarola de gás natural nesse... Nesse asteroide. Deixa eu ver. Ah, ainda tá... Ainda tem um pouquinho ainda, ó. Esse aqui já não tem mais, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma atenção pra isso aí. Essa tubulação. E também não sobra muito gás, não, lá embaixo. Até começar a encher essas tubulações aqui. Aí eu faço dois armazenazinhos de gás. Aqui já foi tudo. Aí já entra em pressão aqui. Aí já começa a sobrar um gás já pra nós. Ó, pressurizou aqui de novo, ó. É 120 mesmo. É porque eu desliguei aqui, ó. Eu abri de novo aqui a saída. Deixa eu fechar outra vez. Pra voltar a tirar água... Quente daqui do sistema. E diminuir a pressão. Hum, isso aqui não é bom, hein. Bom, tá gastando. Então tá bom. Se ficasse parado aqui dentro do cano aqui, seria ruim. Mas tá se movimentando. O viveiro agora de cascudo tá coisa linda, né. Ainda tem dois cascudos aqui com calor, provavelmente. Mas o resto, ó. Tirando esses dois aí. Tá 100%. A produção de cal, como é que ficou? É... Se o aço tá em 14 toneladas, quer dizer que deu bom, né. Deu bom, ó. 235 quilos de cal. Sobrando. Só que tem duas toneladas e meia quase de cal disponível. Então já deu bons aço. É, esse bicho aqui vai morrer de fome, Marcelo. Se você não acelerar isso aqui embaixo. Ó o tanto de petróleo já aqui, ó. É que eu tô esperando só o ciclo finalizar, né. É o que eu falei. Eu já poderia tá cozinhando petróleo há mil ciclos atrás. Esse lixo radioativo ele vai ter que ir lá pro espaço. Mas eu acho que eu não vou nem usar foguete radioativo. É... Se eu usar vai ser bem pouco. Duplicante morrendo de fome. Tá aqui, ó. Como é que tá as calorias? Ih, tem um ciclo inteiro ainda. Aí, já traz esse bicho daqui pra cá, já. Gabriel, eu sei que faz isso. Aí, ó. Já tem gente soltando aí. O Gabriel tá até soltando estrelinha, ó. Gabriel tá com o traje meio ultrapassado também, né, Gabriel? Tem certeza que era esse traje que você tava? Fica com esse verdinho aqui, ó. Pra cuidar das criaturas. Pronto. Tá sendo alimentado de novo. Tem que tomar cuidado que esse bicho aqui, ele desliza por cima da água. E o Denner tá com fome ainda. Tem que ficar de olho no Denner. Se não adessa, aí o duplicante morre de fome. Olha aí, como é que já tá já o petróleo aqui, ó. Já tá quase arregando, ó. Tá lá, arregou. Aqui já arregou. Como é que funciona o esquema aqui? Vocês lembram? As bombas puxam o petróleo. As bombas puxam o petróleo, certo? Com prioridade. Aí, quem tinha que se alimentar já foi. Aí, beleza. Opa, tem mais de 100kg aqui de dióxido de carbono. A ideia depois vai ser dar uma diminuída, né? No vapor dessa sala aqui mesmo. Porque vai tá sempre sendo produzido vapor aqui. Não tem jeito. Principalmente por causa da água. Acho que já exaziou o tubo de gás natural. Já deve ter gás natural. Ai, Marcelo. Esqueceu de tirar aqui, ó. Ainda passei por aqui e falei, não tem problema. Joguei tudo fora. Achei que eu tinha colocado prioridade alta pra construir isso aqui, ó. Joguei tudo fora. Aí, aqui é só copiar as configurações daqui pra cá. De forma, esse bicho não morre mais. E ele ainda bota... Acho que uns dois ovos antes de morrer. Essa escada aqui eu já posso remover. Ela me atrapalhou a construir algumas coisas aqui. E tá sem energia, né? Só ligar aqui, ó. Bom, tem traje pra todo mundo. Não tá tudo isso de duplicante trabalhando pra lá, né? Não tá faltando traje aqui, não? Eu vou fazer uma pedida de traje em todos esses daqui de trás aqui, ó. Eu tô com a leve impressão que... Pode ser que esteja faltando traje no sistema. Mas não faria sentido, né? Aí, pronto. Perfeito. É uma subida de água difícil isso aqui, viu? Não é simples, não. A subidinha de água que eu fiz aqui, ó. Pra levar água até lá em cima, é quase a tela inteira. Faltou em algum lugarzinho aqui, bem... Filha da mãe. Aqui, ó. Bom, já estão terminando. É porque essa escada não tá pronta, ó. Por isso que eles não fizeram ainda aqui, ó. Deixa eu ver... Beleza, ó. Já começou a produzir petróleo. Aqui a configuração é a mesma que esse. Esse aqui não tem mais. Desmonta, desmonta e desmonta. E este aqui... Vem pra... Ah! Não terminaram ainda. Bom, ele não morre mais, né? Então não tem como ele botar ovos ali dentro por enquanto. Pode deixar aqui nessas prioridades mesmo. Caiu um cascudo aqui, ó. Aí, agora foi, ó. Agora a água vai começar a pingar lá de cima pra cá pra baixo. Aqui já tava quase derretido, né? E aí, depois disso... Essa água vai pingar aqui, vai pingar aqui. Eu preciso que ela escorra um pouco mais pra cá. Pode ser bloquinho normal. Precisa que ela escorra mais pra cá, essa água. Até aqui, pelo menos. Aí, agora começou a pingar a água quente aqui, ó. Olha lá. Isso vai fazer a temperatura desse gelo começar a subir muito. E eu acho que tá vazando. Não, não tá vazando não, né? Talvez aqui seja exposto ao espaço, ó. Vamos ver. Pode derreter, viu? Ele vai derreter com 2 graus, né? Ó, só aqui é uma tonelada de água, ó. Só nesse bloquinho aqui. 1.3, 1.4, 1.5. O limite é 2.3, né? O limite é 2.3. 2.1, 2.2... Não sei o que mudou. Tá lá, 2.3. Exatamente, ó. Depois disso, não tinha como manter mais perfeito. Ó, minha água quente. É... Pra cá não tem como voltar. Vamos focar aqui agora. Aqui e aqui pra liberar esse mercúrio. Essa água vai tender a escorrer pra cá. O problema é aqui, ó. Eu preciso fechar. Aonde que eu tenho que fechar isso aqui? Bom, como o mercúrio é só daqui pra cima, eu tenho que fechar aqui, ó. Tem que fechar aqui, por enquanto. Isso aqui tem que ser fechado. Que aí a gente puxa blocos aqui, ó. Nessa reta. E joga pra lá junto. Aqui não tem mercúrio, ó. Nesses biomas aqui, ó. Não tem mercúrio. Então aqui não tem problema só derreter. Olha como é rápido. Tem um pouquinho de mercúrio aqui, ó. Que não tá deixando a temperatura passar, ó. Tá vendo, ó. Tem uma bolha de 37 gramas aqui de mercúrio. A 39, 39.2. Tá vendo? A condutividade é muito baixa. Porque a massa é muito baixa. Por isso que aqui tá segurando assim, ó. Eu teria que ir ali secar ele. Ou esperar só. Né? Porque esse outro aqui vai acabar derretendo. Porque aqui, ó. Já tá subindo a temperatura do fosforito, ó. Já tá 16 graus, ó. E ele vai conduzindo a temperatura e vai esquentar tudo isso aqui, ó. Aí a água aqui já tá passando a 12 graus. Lembrando que a água está chegando aqui a 90 graus. Águinha boa pra derreter alguma coisa, né? Aí aqui eu vou fechar. Assim. E aqui, ó. E aqui eu vou abrir. Vai escorrer pro lado de lá. E aí vai pingar aqui. Vai entrar nesse sistema aqui. Vai pingar pra cá. E vai embora. Até chegar aqui, ó. Não viveu. Ó o quanto subiu o nível aqui de água, tá? Subiu porque caiu o mercúrio. E aí levantou a água. Chegou na metade já aqui? Chegou na metade, né? Quanto de altura tem essa bagaça? 26? Tá exatamente na metade. 13. Talvez deu certo aqui o gás natural agora. Hum... Droga. Tem mais uma saída aqui. Essa eu não vi. E aí sobe. Sobe diretão. Aqui eu cortei. Sobe. Aqui tem que cortar também. Ah, apesar que aqui é o que vinha de lado... É, não tem mais. Continuar quebrando aqui agora essas escadas de cima pra baixo. Pratação de madeira tá ok. Ao que tudo indica. Tem alguma coisa na impressora pra nós já? Vagalume. Pilotagem. Força. Anêmico não, né? Vagalume. Vai descer mais uma talagada agora de mercúrio. Preciso de um pouco de mais prioridade aqui, ó. Não posso arriscar aqui esse mercúrio. Caia desse lado aqui. Se ele cair daqui, ele me zoa tudo. Eu podia ir adiantando esse lado aqui. Pingando aqui a água quente também, né? Porque eu tenho duas bombas aqui nesse... Nesse sistema aqui, ó. Poderia puxar essa daqui por aqui. Onde que ela tem que pingar? Ela teria que pingar aqui, ó. Na verdade... Aqui já derreteu tudo. Aqui já tá quase lá, ó. Já tá um ponto... Aqui não precisa nem me preocupar. Mas aqui ainda tá gelado, ó. Seria ideal ela pingar nesse bioma aqui. Mas aqui ficou ruim por causa da... Acho que é aqui mesmo, ó. Nesse local. A gente abriria uma valeta aqui, ó. Pra chegar até o gelo. Assim. E começaria a pingar aqui a água. Aqui, ó. Aqui pra cá. E pra cá. E daqui pra cá. E dessa forma a gente vai movimentando o líquido pelo mapa. E aquecendo aonde tá muito frio ainda. É impressionante como o núcleo congelado muda completamente a gameplay, né? Era pra esse mapa já tá completamente no chão. Se não fosse núcleo congelado. E vamos dar uma priorizada nisso aqui, ó. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E pra cá. O fio aqui aguenta, né? Ah, aguenta. Tranquilo. Só tem 5.000 watts só ligado nesse fio. Caramba, mano. Ainda tá puxando aqui, ó. O gás natural. Acho que agora foi, né? Uma hora tinha que acabar. Aí. Agora eu peguei no pulo. Pronto. Agora vai diretão lá pra cima. Tá resolvido. Temos gás natural na cozinha de volta. Direto do petróleo. Extremamente quente. Vamos ver como é que tá a puxada de água aqui, ó. Uma água tá descendo a 11 graus. A outra tá descendo a 6.8. E essa aqui vem de baixo a 21 graus. Tá ficando bem agradável aqui. A temperatura até fria, né? Na verdade. Agora começou a descer mercúrio outra vez. Aqui tá quase derretendo, ó. Já tá quase 1 grau. Tá esquentando. Aí, ó. Aqui tá vazua. Pode fechar aqui. Agora vamos fechar aqui também. Peraí que... Mas não chegam aqui. Tem vapor aqui a 250 graus. Esquecer desse vulcão aqui no... Na hora do dia. Pois deu certo aqui minha segunda puxada de água. Não, ainda tão construindo. Ah, falta ponte, né? Claro. E outra ponte aqui. Também tá quase já, né? Eu consegui salvar o último bicho do óleo lá. Então tá tranquilo. Deu bom. E aqui também tem que aumentar essa prioridade... De escavação aqui, ó. Pra começar a acumular água quente aqui. Depois que aqui atingir uma certa temperatura... A gente vai jogando a água pra baixo. Aí, ó. Que a água vai pingar direto aqui dentro a 90 graus. Rapidamente isso aqui vai virar tudo água. Espero que não esteja vazando o oxigênio em algum lugar. Acho que não, né? Acho que eu fechei aqui direitinho. Era só esse pedaço mesmo que tava errado. Que pegava a exposição ao espaço. É, o nível desse reservatório aqui tá diminuindo, viu? Deixa eu ver se já subiu a água pra lá. Já subiu. Só faltam os canos. Bastante ferrugem, né? Também. Lembrando que ferrugem dá pra fazer oxigênio, né? Com ferrugem. Os caras inserem uns bagulho no jogo que é praticamente inútil. Mano, se eles não tirarem a célula eletrolítica do jogo, as outras formas de geração de oxigênio são inúteis. Inúteis. Tipo, só se você não usar a célula eletrolítica que você fala assim... Ok, vamos inventar alguma coisa aqui com o desoxigenador de ferrugem, com o jardim de alga. Cá está até a estação de sublimação. Difícil. Aí, abriu aqui, ó. Tá esquentando. Olha o tanto de casca de ovo que ficou disponível aqui, ó. 1.300 ciclos de casca de ovo aqui. Essa água tem que cair pro lado de cá, ó. Não pro lado de lá. Eu teria que entrar aqui. Cortar aqui. E cortar aqui, ó. E tirar esse chão. Pra água escorrer pro lado de cá também. Aí, o que eu falei que ia acontecer, ó. Ia aquecer todo o fosforito. Ia derreter o gelo em volta, ó. Exatamente o que ocorreu. Agora, vamos pegar essa água aqui, que eu já não preciso mais dela nesse ponto. E nós vamos trazer ela pra cá agora. E ela vai pingar aqui agora. Ó, tem exposição ao espaço aqui sim. Ainda bem que tinha uma gotinha de mercúrio aqui que segurou. Mas tinha uma exposição ao espaço ainda. E provavelmente não é uma só, né. Deve ser mais ali. Vamos priorizar agora pra cá, assim. E aí eu corto aqui, porque desse lado aqui eu já não preciso mais de água. Quente aqui, ó. Fiz aqui agora. Deixa eu ver o que que deu aqui. Ó, começou a pingar já. Já tá até derreter um pouco. A água tá vindo a 91 graus. Tá certo, tá certo. Tá ficando aqui a 53. Mas a tendência é subir, né. Se não derreter em volta aqui, a tendência é subir. É que cada talagada dessa aqui de gelo que derrete é uma tonelada que mistura. Vamos dar uma visão geral aqui. Tá, beleza. A parte de cima aqui já foi quase inteira. Aqui eu consegui derreter tudo. Essa água vai escorrer e vai esquentando tudo no caminho. Desse lado aqui já não tem mais praticamente muita coisa pra ser aquecida. Agora, desse cantinho aqui ainda tem, ó. Esse cantinho tem muita coisa pra ser derretida ainda. Olha lá, o mercúrio e a água caindo, ó. Aquecendo cada vez mais essa região. E também... Aqui eu acho que eu já vou deletar, né. Não tem mais necessidade disso aqui por enquanto. Cato isso aqui fora. A gente faz em outro lugar e depois... Uma produção mais parruda de fertilizante. 8 milhões e 200 mil calorias. E subindo. O meu trigo das neves sempre fica zerado agora. Porque como eu tenho pimenta coquinho... 940 quilos de pimenta coquinho. Aí o tempo inteiro... Toda vez que sai uma colheita de trigo das neves, né. O pão apimentado vem forte. E... Tá positivo, né. O pão apimentado... Não, tá não. Tá 233 mil. Mas tem que ver quando sai a próxima colheita também, né. E não vai sair mais quartos nesse episódio. Impressionante. Vamos ver quem vem aqui na impressora. 5 de atlético e cozinha. Ciência. Flatulento. Gourmet. Cuidador. 9 de... 9 de manuseio, hein. E agora? Pegar madeira. Lá ele. Preciso expandir mais lá os quartos. Pronto, é isso. Começar a pingar aqui. Provavelmente aqui e aqui, né. Vai estar... Vai ter que cobrir ali. Mas eles já estão chegando já pra finalizar essa parte. E eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora as focas meio que estão voltando aí aos poucos, né. Porque eu coloquei a incubadora aqui. As sementes já estão caindo aqui. Já estão sendo levadas pra cá de maneira automática. E já estão indo pro viveiro dos pacus. Aqui de vez em quando dá uma falhada mesmo, né. Toda vez que os duplicantes usam os banheiros só que... Que as árvores crescem. Então tá certo. E as sementes vêm pra cá de maneira automática. Tem 1.236 sementes... Da árvore. Né. Da Bombon Tree. E 746 da Plum Squash. E o viveiro do pacu tá subindo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.